Olá turma do quinto ano, aqui é a professora Fabiola, professora de educação física e a gente está com vocês dentro dos conteúdos online. A gente está entrando no livro 3, certo? E aí o nosso primeiro capítulo, a gente está aqui, a gente vai entrar, vai falar sobre lutas, modalidades ocidentais e orientais, né? Dentro desse conteúdo, a gente vai falar um pouco a origem dele, vai falar um pouco sobre a história das lutas, tá ok? Aí a gente ilustra aqui, né? É uma foto de um artes marciais, que é o Karatê, sou faixa preta de Karatê, sou uma das atletas de Maraguapense das artes marciais, certo? Vou explicar para vocês um pouquinho mais à frente. E é uma artes marciais que eu sou apaixonada, né? Na verdade, sou apaixonada por todas as artes marciais, mas o Karatê para mim é minha paixão desde a infância. Aí aqui, a gente vem com uma origem do termo das artes marciais, é ocidental e latina, uma referência às artes de guerra e luta. Sua origem é vinculada ao deus da guerra grego-romano, Marte. Assim, as artes marciais, segundo esta mitologia, são ensinadas pelo deus Marte aos homens. As artes marciais são muito comumente utilizadas pelos militares ou exércitos no desenvolvimento de treinamento e habilidades para o uso em guerra, não importado a origem ou o povo que ela criou, certo? Aí vem, hoje, né? O termo artes marciais é usado para todos os sistemas de combate de origem oriental e ocidental, com ou sem o uso de armas tradicionais. No Oriente, existem outros termos mais adequados para a definição dessas artes, como yushu, na China, e bushido, no Japão, que também significam as artes de combate ou de guerra. Ou ainda, caminho do guerreiro. Muitas dessas artes de guerra do Oriente e Ocidente deram origem às artes atuais que hoje são praticadas em todo o mundo, como o Karate, o Kung Fu, o Taekwondo, o Esgrima, Arco e outros aí, né? E, nos outros tempos, diferenciavam-se dos desportos de combate classificados pelo Comitê Internacional, assim como o Judô, o Boxe, a Luta Olímpica, pois no desporto prevalece e prevaleciam as regras definidas para cada competição, tá? Aí, aqui, as modalidades que têm uma origem mais marcial têm como objetivo a defesa pessoal em uma situação de risco sem regras e com enfoque principal na formação e desenvolvimento do caráter do ser humano. No Japão, estas artes são chamadas de Budô ou um caminho educacional tendo em conta as lutas. Aí, aqui, a gente vem com a origem, né? A história das artes marciais. Sua origem confunde-se com o desenvolvimento da civilização, quando, logo após o desenvolvimento da tecnologia agrícola, alguns começaram a acumular riqueza e poder, desejando o surgimento de cobiça e seu coralho, né? A agressão, a necessidade de abrir o espaço para a profissionalização da proteção social, embora a versão mais conhecida da arte marcial, principalmente a história oriental, tenha como foco principal, é bom de arma, né? Monge indiano, que vem à China e orientou os monges chineses. Na busca do iógrafo e rudimentos da arte marcial indígena, né? Indiana, o que caracterizou, posteriormente, na criação de um estilo próprio pelos monges, né? É sábio, historicamente, através da tradição oral e escavações arqueológicas, que o Kung Fu já existia na China há mais de 5 mil anos. Da China, estes conhecimentos expandiram-se por quase todo o continente asiático e o Japão e Coreia também, né? Tem a tradição milenar em artes marciais. Recentes descobertas arqueológicas também mostram guardas pessoais na Mesopotâmia, né? Praticando técnicas de defesa e mobilizações e agressores. Paralelamente, o mundo ocidental desenvolveu outros sistemas, como o Savate, francês. Atualmente, pessoas de todo o mundo estudam artes marciais por diferentes motivos. Por exemplo, como condição de coordenação física, defesa pessoal, lazer, desenvolvimento de disciplina, participação de grupos e estruturação de uma personalidade sadia. Pois a prática possibilita a extravasamento da tensão que harmoniza o indivíduo, focalizando-o positivamente. Aí aqui, ilustrando mais um pouquinho sobre a luta do Karatê, né? Dentro do Karatê, a gente vê a história, né? Que é o Jusinfo na Costa, né? Do Japão. E aí, é uma luta de mãos vazias, né? Essa luta tem utilizados braços e pernas, que são socos e chutes. Aí tem as faixas, né? Que vai para a vela, laranja, verde, roxa, marrom e preto. Essa é uma das coisas que tem da arte marcial do Karatê. Aí a gente entra também com o Judô, né? Quedas, né? Mobilizações. E aí vem das situações, né? Que é vazarem, ou um ponto ou um ponto, dentro dos movimentos da luta, né? Aí a gente vem com a capoeira, né? Dentro da capoeira, também é uma modalidade das marciais. É uma luta, também, trazida pelos escravos, né? A gente tem a história da capoeira, certo? Ela também é trazida como uma das danças, também. Mas também é trazida como uma luta, né? Então, aqui, ilustrando um pouco da capoeira. O Taekwondo, né? Movimentações de chute aí do Taekwondo. Tem as faixas e as pontuações, também. Também é olímpico, certo? O boxe, né? A gente vê também a movimentação da luta do boxe. Esse aqui, eu estou trazendo algumas artes marciais, só para vocês terem a vivência. Mas tem várias outras artes marciais, certo? E aqui sou eu, né? Sou faixa preta de Karatê desde os 15 anos de idade. Primeira Maraguapense. Nós duas somos, eu e a Orinete, somos as duas faixas pretas mulheres em Maraguapi. Eu tinha 15 anos nessa época. E meus irmãos, né? São também faixas pretas de Karatê. Esse do meu, rapaz de Fortaleza, que veio também participar aqui com as nossas aulas. E aí, dentro dessa história que eu tenho do Karatê desde os meus 8 anos de idade. Aí, aqui são os alunos, né? Que eu dava aula de Karatê. Comecei a entrar dentro dessa área desde os meus... Dando aula dentro dos 14 anos de idade, certo? E aí, é uma forma de também trabalhar com as crianças e mostrar que não é um esporte só para homens. Também mulheres podem participar, certo? Dentro dessa modalidade, a gente trabalha também com a questão também da filosofia das artes marciais. Certo? Nessa filosofia, a gente mostra um pouco do nosso caráter, certo? E aí, aqui... Aí, aqui, realmente a gente está visualizando um pouco sobre as lutas, as origens que tem, certo? Essas lutas, a gente traz aqui para vocês para quebrar um pouco do tabu, que é uma luta que é só dentro da agressividade, não é. A gente tem a filosofia das artes marciais. A gente trabalha com os princípios educacionais, né? Quais são os princípios educacionais que as artes marciais possam trazer para os alunos, para as pessoas? Justamente essa questão do foco, né? Foco, determinação, disciplina, organização. Então, tudo isso tem dentro das artes marciais. Não é só uma coisa agressiva de lutar, de dar soco e dar shoot, não. Também as lutas trazem essa personalidade. Pode trazer uma personalidade de defesa, tanto psicológica, como uma defesa também para você. É uma forma de aprender a lidar com o mundo. Então, a gente tem essa filosofia, eu posso falar com mais propriedade dessas lutas. Porque eu vivi, né, desde a infância, eu comecei com o Karatê com oito anos de idade. E aí, a minha vida foi participar de torneios, de campeonatos. Fui da Federação Cearense de Karatê, participei de vários torneios em campeonatos brasileiros. Desde 1997, eu tinha apenas nove anos de idade. Já viajava para fora, né? Levando o nome do Maranguape para fora. Então, eu comecei a ir muito nova dentro dessa luta. E é um esporte como qualquer outro, né? Que realmente tem a sua filosofia, tem as suas importâncias, trabalha as habilidades motoras. E aí, esse é o objetivo das lutas. Não só da agressividade, mas a forma que o professor, que o profissional passa para o aluno é uma forma de exemplo, de espelho, de disciplina, de respeito. Então, tem todo um contexto, tem toda uma filosofia das artes marciais. Certo? E aí, a gente vai entrar no próximo aula. A gente vai fazer um pouquinho de aula prática, certo? Eu vou colocar para vocês, como eu falei, tem uma propriedade de lutas. Eu vou colocar algumas brincadeiras lúdicas dentro da movimentação de lutas para vocês fazerem em casa. Espero que vocês realmente gostem. A gente está também na atividade que é de fichas, certo? A gente vai entrar na primeira ficha, que é da página... Só colocar aqui. 107. E lá vai ter assim... Realize uma pesquisa sobre uma luta que você conhece para responder as perguntas. Você pode utilizar jornais, revistas e internet para buscar as informações. Aí lá tem o nome da luta, o país de origem, os golpes utilizados e as curiosidades que tem dentro da luta. E se você já praticou essa luta, pode ser a capoeira, pode ser o kung fu, o taekwondo, o jiu-jitsu, o karatê, o judô. Vocês vão fazer essa pesquisa para fazer essa atividade, tá ok? Aí a gente vai finalizar aqui com um pouco da história, né? Isso aqui é só um pouquinho, resumidamente, um pouco do conteúdo da filosofia e das origens das artes marciais. E aí até a próxima aula e um beijo da Tia Fabiola e até o próximo conteúdo.